Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Quatro criminosos foram presos pela Brigada Militar após assaltarem uma propriedade rural em Sentinela do Sul. Dois dos meliantes que estavam em uma moto roubada foram pegos na localidade da Camélia, interior do município, por uma guarnição do Pelotão de Tapes. Estava de serviço eu e o meu colega, o senhor Daniel, que recebemos a ligação do meu colega, o sargento Rubens, Sentinela do Sul. Que nos informou que estavam lá com dois indivíduos presos, uma motocicleta que estava fazendo assalto. E nos repassou que outros dois indivíduos, que estavam em uma outra motocicleta, vieram em direção a Tapes. Possivelmente para a estrada da Camélia. E nós, colocamos ao local, nos deparamos com os indivíduos. Que quando enxergaram a viatura, jogaram uma mochila para o lado e uma arma de fogo, revólver. E efetuamos a prisão dos mesmos, em flagrante, que estava com produto de roubo, também, na mochila, e mais a moto, que também era furtada. Na primeira instância, eles largaram as coisas que tinham a arma, a mochila. Até fizeram a menção de tentar a arma no braço da moto, mas não houve tempo. Aí nós conseguimos abordar eles e efetuamos a prisão. Foi feita uma averiguação, sabendo que os elementos dos outros também eram de Tapes. Fiz o contato com o sargento Saraiva, que acessou um local possível que eles pudessem fugar. Deparou-se de frente com eles também. Nós encontramos com eles um revólver calibre .22, cromado, prateado. Inclusive, esse revólver já foi até reconhecido pela vítima, que sofreu o assalto. Segundo a vítima, sofreu até uma tentativa de homicídio, porque, segundo ele, os mergantes teriam atirado em direção ao comerciante. E que não aconteceu nada pior, porque duas munições falharam. Segundo o relato do comunicante, nós já olharmos essas munições realmente. Duas munições estavam falhadas. Um ponto importante que ocorreu lá foi a informação da população, sabendo que existem elementos que estão efetuando roubos em residência. Entrar, seguidamente, em contato com a Brigada Militar, informando as situações de anormalidade na zona rural, porque é uma zona mais afastada. Então, é muito importante que a população em si tome conhecimento quando há elementos suspeitos em determinados locais. e entre em contato com a Brigada Militar, informando como eles estão, características, estão de moto, estão de capacete, porte físico. Esses elementos com essas características são importantes para que a gente possa aprendê-los.